Todos, todos aqueles que cujos nomes sabemos e aqueles que estão anonimamente, mesmo que não reconhecidos pela igreja, beatificados, canonizados, aqueles que estão diante de Deus, os mártires, os mártires já estão no céu, porque o martírio do sangue, inclusive os mártires, nem precisam de milagre, por exemplo, a serva benigna do Ceará, é uma mártir, uma vez declarado mártir, nem precisa de milagre, já é santa, porque o martírio é um alto grau de santidade, pois bem.